Guerreiro, você conhece a estratégia do contato zero? Isso é exatamente o que você deve fazer quando uma mulher termina com você. Ao invés de você ficar igual esse espangaré aí desesperado, que fica se arrastando atrás, ai, fala comigo, por favor, lotando a inbox dela com trocentas mil mensagens, o que você deve fazer, meu querido, é ficar na sua e usar essa regra do contato zero a seu favor, porque provavelmente isso vai ter um efeito muito melhor do que esses caras que ficam aí se arrastando, pedestalizando, implorando pra voltar. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto então, rapaziada. Essa regra do contato zero, ela é bem simples. Significa você não fazer contato, você não mandar mensagem, você não procurar uma mulher depois que vocês terminam. E por que que isso é tão importante? Por que que essa estratégia, ela é tão valiosa? Porque ela vai te ajudar muito a você retomar o controle das suas emoções, vai te ajudar a retomar o controle da sua atitude e, óbvio, vai te ajudar a melhorar a sua autoestima e você vai sair do polo feminino, você vai parar de ser a parte mais emocional da relação e provavelmente vai voltar a estar no polo masculino. E mesmo, olha só, quem nunca passou por um término? É uma situação horrível em algumas situações, né? Principalmente se é um relacionamento longo. Hoje mesmo eu tava falando com um cliente meu de consultoria a respeito disso, mas, cara, é basicamente como se você estivesse perdendo um ente querido. É óbvio que você perder um ente querido é uma coisa muito mais grave, né? Mas a sensação em algumas situações, principalmente pra um relacionamento mais longo, é bem, bem, bem parecida. E o problema é que a maioria dos homens tem uma reação completamente errada. Por quê? Porque os caras vão desesperadamente tentar fazer de tudo pra consertar o relacionamento que terminou, né? Quando muitas vezes o cara nem fez nada de errado. Uma coisa é quando o cara traiu a mulher ou, enfim, fez alguma outra coisa de errado. E outra coisa é quando você não fez nada de errado e a mulher simplesmente foi perdendo o interesse por você aos poucos. Talvez por você ter entrado no polo feminino, ter começado a ser mais pegajoso, carente, enfim. E ela foi ali, meu irmão, perdendo a atração por você. E aí o que os caras fazem é isso. Fica desesperado, o que só acaba de vez com a parada. Então é nessa hora que é necessário você usar essa regra do contato zero. Porque, meu irmão, isso assim, é uma das estratégias mais certas de fazer você retomar o controle sobre as suas atitudes e aumentar as chances de você poder estar de novo com essa mulher aí. Se, enfim, não foi uma coisa tipo traição e etc. Se for um término mais de leve que foi acontecendo aos poucos, provavelmente porque você começou a ser um cara emocionado demais. Agora, na prática, como que isso funciona? Principalmente se você foi um cara que vacilou, meu irmão. E assim, depois do término, você fez aí essa burrada de ficar mandando mensagem, implorando, tá ligado? De joelho, mandando mensagem, chorando. Vamos voltar, cara. Assim, lotando a DM dela, lotando o WhatsApp dela de mensagem. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é entender, meu irmão, por que que rolou esse término. E é o que eu tô te falando, assim. Uma coisa é se o cara traiu, entendeu? Se você traiu a mulher ou fez alguma outra coisa drástica desse tipo. Agora, outra coisa é quando esse término acontece, porque, enfim, você ficou meio inseguro. De repente, ela deu aquela afastada, aquela esfriada. E aí, você foi se sentindo inseguro. começou a impregnar mais, a ser mais carente, ficar mais pegajoso. E óbvio, é mais do que certo de que você ser um cara carente, isso vai pouco a pouco fazendo a mulher perdendo o respeito e a admiração por você. E claro que a atração vai junto, não tem como, meu irmão. O segundo passo é você focar no seu crescimento pessoal, você focar em uma transformação pessoal. Então, brother, olha só. Independente de você, no futuro, estar com essa mulher de novo ou não, o que você precisa fazer é se tornar a melhor versão de homem que você pode ser. E, de preferência, tentar identificar se você entrou no polo feminino e nessa relação. Porque a parada é a seguinte, meu irmão. Pra você evoluir na vida e você ainda conseguir uma mulher melhor do que a sua ex, o que você tem que fazer é se tornar uma versão de homem melhor do que a versão que você já foi. E pra isso, é necessário você fazer investimento pessoal. Você melhorar o seu porte físico aí, puxando o ferro, fazendo uma dieta. Você melhorar na sua carreira, você conseguir uma promoção. Ou você começar o seu negócio paralelo, o seu business digital e ter mais uma fonte de renda. Você começar a tirar pelo menos 5, 10% do que você ganha todo mês pra investir. Começar a construir o seu patrimônio pra algum dia, quem sabe, você ter a sonhada liberdade financeira. Óbvio que também é importante você cuidar da sua aparência como um todo. Se vestir melhor, cuidar da sua pele, dos seus dentes, do seu cabelo. Porque, brother, não adianta você ficar chorando as pitangas. Ficar, enfim, triste pelos cantos. Não sair de casa, parar de falar com os seus amigos. Porque você tá triste, tá ligado? Porque isso aí terminou com você. Meu irmão, isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque não só isso diminui as chances dela voltar pra você, como acaba completamente com qualquer chance que você tenha com uma outra mulher, entendeu? Mais interessante do que ela. Porque como que você, enfim, vai chamar atenção de uma mulher maneira, uma mulher de alto valor, a mulher que você quer se relacionar, se você tá trancado dentro de casa, tá ligado? Se lamentando e na maior bad aí, curtindo essa bad, né? Investindo nessa bad porque a sua ex te deixou. É óbvio que isso não vai te ajudar muito, pelo contrário. Isso só vai te atrapalhar. Só vai fazer você ficar cada vez mais numa bad. E se você tá passando por um término agora complicado e você precisa de uma ajuda a mais pra superar esse momento, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra um conteúdo que vai te ajudar a esquecer a sua ex o mais rápido possível. Mas voltando aqui pro vídeo. Então o que você deve fazer, ao invés de ficar se lamentando aí, meu irmão, usa essa estratégia do contato zero. Não manda mensagem pra ela, não procura. Fica na sua e vai investir em você, meu irmão. Vai retomar uma rotina de homem de alto valor. Passa aí pra academia se você já não vai. Ou então, meu irmão, intensifica os seus treinos. Faz um projetinho aí de 30, 60, 90 dias pra você dar um up aí no seu shape. Melhora na sua grana, melhora na sua carreira. Começa a se vestir melhor. E óbvio, vai curtir a sua vida social. Final de semana, meu irmão. Assim, se você é um cara que se dedica de segunda a sexta, seja ao seu emprego ou ao seu negócio, beleza. Mas final de semana, deixa esse tempo pra curtir a sua vida social com os seus amigos. E, meu irmão, principalmente você usando o Instagram como uma vitrine da sua vida, é óbvio que essa sua ex vai ver que você tá curtindo a sua vida, que você, enfim, se tornou até um homem melhor do que o homem por quem ela se atraiu em primeiro lugar. E, meu irmão, mesmo que ela não apareça de volta, outras mulheres de um calibre melhor, que são mais interessantes do que ela, que tem mais a agregar na sua vida, essas mulheres, através do seu Instagram, vão ver que você é um homem de alto valor. E óbvio que isso aumenta muito as chances de você ter uma mulher melhor ainda do que ela do seu lado. E se você tá tendo algum tipo de dificuldade no seu relacionamento, como essa que eu falei no vídeo, ou com alguma outra questão, você pode conversar comigo marcando uma consultoria, clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Meu irmão, eu sei que passar por um término é uma coisa complicada. Todo homem, enfim, já ficou na bad por causa disso, mas isso não é desculpa pra você deixar de lado o seu crescimento pessoal, a sua evolução, realmente se focar e investir em você pra você se tornar um homem melhor. Mas, brother, mais uma vez, só não vai ficar lotando a inbox dela de mensagens, suplicando, implorando, não vai ficar se arrastando atrás de uma mulher assim não, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você precisa de uma ajuda a mais pra esquecer a sua ex, clica no link que tá aparecendo aqui pra você ter acesso a esse conteúdo que vai te ajudar a esquecer a sua ex o mais rápido possível, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!